A figura acima mostra um tubo de 1 m de comprimento, aberto nas extremidades, em repouso. Considere que o terceiro harmônico é produzido no tubo e parte do som que escapa é captado no detector D, que se afasta em linha reta. Qual a razão VD sobre VS entre a velocidade do detector e a velocidade do som para que a frequência do som captado seja a frequência fundamental do tubo? Bom, a ideia aqui é o que está acontecendo no efeito dupla. E nós sabemos da equação que nós temos que F' é igual a F, que multiplica velocidade do som, velocidade do observador, que nesse caso é o detector, velocidade do som, velocidade da fonte, que nesse caso seria o tubo. Ele está parado, mas a gente vai colocar aqui só para colocar a expressão completa. Os sinais de mais e menos em cima e embaixo representam a aproximação, os sinais de menos e mais representam o afastamento. No nosso caso, o tubo está parado, então aqui a velocidade é zero, e o detector, que é o observador, está se afastando da fonte. Então, nós vamos usar o sinal de menos. Além disso, a frequência recebida é o F1 e a frequência emitida é o F3, que é a frequência do terceiro harmônico. Então, vai ficar Vs menos Vd sobre Vs. Só que se você lembrar da equação do tubo sonoro, o F3 é 3 vezes o F1. Então, se nós simplificarmos aqui, vai dar 3. Passa esse 3 para o outro lado dividindo, nós vamos ter 1 terço igual Vs sobre Vs é 1 menos Vd sobre Vs, que é exatamente o que ele perguntou. Então, nós vamos ficar com Vd sobre Vs igual a 1 menos 1 terço, que vai dar 2 terços. E isso nós encontramos na letra E. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.